Um cumprimento muito especial aos meus adversários, aos meus camaradas, que foram circunstancialmente meus adversários internos, ao José Luís Carneiro e ao Daniel Adrião. Agradecer o contributo dos dois para o debate interno no Partido Socialista, para terem contribuído para fazerem deste partido o grande partido que é, dizer-lhes que contamos obviamente com eles para trabalharmos a unidade que sempre caracterizou o PS. Nós fomos sempre capazes ao longo da nossa história de fazer debate interno, de ter confrontos internos, mas no dia que terminavam nós estávamos unidos, éramos um partido inteiro, é um partido inteiro que nós queremos ir para a frente. Nem toda a gente compreende esta capacidade do PS se unir. Não é por acaso que ao longo de toda a longa história do PS nós tivemos apenas, comigo agora, nove secretários-gerais. O nosso principal adversário teve 19. Esta estabilidade que caracteriza as lideranças do PS é também a estabilidade que nós queremos dar ao país, que nós trabalhamos sempre a dar ao país. Não podíamos neste dia deixar-nos esquecer e não podíamos deixar de dar uma palavra muito especial de profundo agradecimento ao nosso ainda primeiro-ministro, secretário-geral do PS durante nove anos, António Costa. Temos um orgulho imenso nele, um orgulho imenso no trabalho que realizou. Eu tenho muito orgulho de ter estado com ele desde a primeira hora até ao último dia da sua liderança. Um orgulho imenso nos resultados da sua governação. Eu tenho uma relação pessoal e política com o meu camarada António Costa e continuaremos com uma boa relação, obviamente, que trocaremos impressões. Com certeza, nós não temos tantos políticos com tanta experiência de política nacional e internacional como António Costa. Ainda não estamos nesse ponto, mas quer dizer, é um pouco óbvio que nós queremos António Costa na campanha e José Luís Carneiro. José Luís Carneiro é um militante do PS e não é um militante do PS qualquer, candidatou-se a secretário-geral do Partido Socialista. Nós queremos que ele esteja na campanha, como é óbvio.